Salve, TonyGamerTV na área, galera seguinte, eu quero propor para vocês um desafio, ah Tony, mas que desafio é esse seu maldito, orelha seca, eu quero jogar com os inscritos do meu canal, esses amados, esses brutos, o Wing Eleven 2002, do Play 1, galera. Na descrição desse vídeo vai estar o download do emulador, do tutorial e da ISO para a gente jogar, isso é, só para quem quiser jogar, tirar aquele amistoso comigo, ganhar, zoar eu, a gente vai trazer esses jogos em live, mas assim, só para quem sabe jogar, para quem já jogou, para quem nunca jogou, joga o jogo da Barbie, quer jogar futebol, nem vem que vai tomar sapeco, galera, nem vem, tá? Então, é, vai ser aquela diversão, vamos estar em live, vamos brincar, vamos fazer gol, vamos zoar, tá? Então, eu não sei se vou fazer essa semana ainda, ou sábado ou domingo, deixe nos comentários quem quer jogar, deixa o like, compartilha, chamamos amigos, vem todo mundo para a live, Aí quem quiser jogar, estiver disposto para brincar, passar o tempo comigo, só fazer um download, segue o tutorial que é fácil, simples de tudo, ok, galera? Tamo combinado? Quem quiser aparecer, deixa o comentário nesse vídeo, descrição, download, tutorial, tudo certinho, tá bom, galera? Aqui eu fico, adeus, tchau!